E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma atualização do nosso canal, o tópico do canal Espiritualidade, tópico de hoje. Guerras, conflitos, crescimento da extrema direita pelo mundo, fobias, ansiedades, depressões, tensões. As pessoas cada vez mais envolta no seu próprio mundo. Os jovens e crianças com déficit de atenção, vítimas da digitalização dos conteúdos instantâneos de segundos na internet, nas redes sociais. Pessoas que mantêm amizades, entre aspas, com quem está do outro lado do mundo, cujo ela não tem contato, não conhece, a não ser o contato virtual. Quando elas não conseguem conversar com quem está ao seu lado, com quem mora na mesma casa. Maus tratos aos animais, à natureza, desrespeito ao planeta Terra, aos seres humanos, às pessoas que fazem parte do nosso ciclo. Da onde vem tudo isso? Como que a gente está esfriando e como que isso está refletindo na nossa saúde psicológica, física, biológica? Cada vez mais esses problemas têm dado direcionamentos para que a gente procure desenvolver a nossa espiritualidade. Alguns recorrem a igrejas, a templos, a cultos. Outros simplesmente recorrem a grupos de pessoas sem precisar necessariamente ir em uma igreja, ir em um local físico. Como eu, que pratico o Espiritismo, estou também fazendo essa, digamos, essa reflexão. Porque há anos atrás eu ia muito, ia categoricamente, uma ou duas vezes na semana, no centro espírita ou na casa espírita. E aí, diante de tantas coisas, a pandemia também fez com que a gente se isolasse e se fechasse, as casas e templos religiosos também tiveram que fechar. E aí eu acabei me afastando também por conta de posicionamentos ideológicos, posicionamentos políticos, né? Que eu vi dentro daquela instituição que eu acreditava serem compostos de pessoas totalmente boas, pessoas que faziam aquilo que falavam, né? E quando me deparei com a realidade de que, opa, não é bem assim, não é 100% das pessoas que lá estavam ou que frequentam, que praticavam aquilo que falavam. E aí eu fui me decepcionando e fui deixando de lado. Hoje, hoje eu acredito na doutrina espírita, nos seus preceitos, nos seus preceitos originais. No Kardec, nos livros de Kardec, mas como o próprio Kardec já fala, ou falava nos seus livros, se um dia você se decepcionar com o homem, com o ser da doutrina, deixe o ser e permaneça com a doutrina. Então, o que ele quer dizer com isso? Que não é necessário a gente estar dentro de um templo religioso, não é necessário a gente estar na igreja, não é necessário a gente fazer parte de grupo de igreja. É bom, é legal, é gostoso, porque a gente junto está mais forte, a gente está imbuído de proteção até. Um segura a mão do outro e todos avançam. Mas, quando isso não é possível, também a gente consegue evoluir fora dos templos religiosos. Porque aí eu também me recorro das palavras de Jesus. Quando quiseres falar com Deus, não faça como os fariseus, os hipócritas. Não vá às praças, aos púlpitos, gritar e clamar por Deus. Mas entra ao teu quarto, feche a porta e você sozinho com ele em silêncio, converse. Então, hoje, 2024, eu estou mais nesse sentido das palavras de Jesus. De entrar no quarto e falar com Deus. Fechar a porta e falar com Deus. Porque Deus está em mim, Deus habita dentro de mim. Porque a Bíblia também me ensina que ele me fez a sua imagem e semelhança. E Jesus também falou que ele me amou. Então, o Kardecismo também coloca nos seus livros de que o ser divino, ele está dentro de nós. E que nós, se pudermos estar em conjunto para compartilhar conhecimentos, é maravilhoso. Mas, que tudo bem se acontecer uma época, um tempo, se você precisar de um tempo, para evoluir fora da casa espírita. E assim eu tiro esse conhecimento para todas as outras religiões. Então, hoje, eu estou mais na parte reflexiva, mas continuo estudando, continuo acompanhando a doutrina. Continuo lendo livros que falam sobre a doutrina, sobre o conhecimento espiritual. Mas, eu estou também agregando a esse conhecimento espiritual, conhecimentos gerais da espiritualidade verdadeira com E maiúsculo. E não somente a bandeira, no meu caso, do Espiritismo. Então, eu comecei aqui falando de tragédias, de catástrofe, de coisas que estão nos deixando para baixo, que estão fazendo a gente perceber que o mundo parece, como dizia a saudosa Cássia Helen na música, né? O mundo está ao contrário e a gente, e ninguém reparou, né? Esse é o trecho da música. E, realmente, a gente olhando, às vezes, parece que o mundo está ao contrário e que ninguém reparou. Mas, epa, eu reparei, né? E aí, o que fazer diante desse mundo contrário que ninguém quase repara, mas que eu reparei? Então, é assim, se fechar para dentro da gente alguns instantes, né? Procurar, como Jesus falou, entrar dentro do quarto. Que quarto? Um quarto físico também, mas, principalmente, o meu quarto espiritual. Porque, também, me lembro que Jesus Cristo falou ao doutor da lei. Destrua esse templo e eu reconstruirei ele em três dias. O doutor da lei achou que Jesus estava falando do templo de Salomão, que demorou décadas para ficar pronto. Mas, Jesus não estava falando do templo de Salomão. Jesus estava falando do templo de si mesmo, do seu espírito, do seu conhecimento, da sua essência, da sua divindade. Destrua e eu reconstruirei em três dias. Então, a nossa fé, aquilo que a gente tem de melhor, a nossa essência divina, aquilo que Deus fez em nós, a sua imagem e semelhança, não pode ser destruído por ninguém. Eu posso ver este mundo ao contrário, reparar que ele está ao contrário, com todas essas tragédias, guerras e conflitos, totalitarismo, ignorância, violência. E eu posso, diante de tudo isso, ainda assim, continuar forte, continuar esperançosa, continuar fazendo o meu melhor cada dia e continuar crendo de que tudo está sobre o comando dessa essência divina que eu chamo de Deus. Mas que muitos chamam de Jeová, de todo, de Buda, de essência divina, enfim, não importa. Eu chamo de Deus. Que nenhum de nós, por mais que parecemos, às vezes, sozinhos, cansados, abandonados, estamos realmente nesse jeito. Porque eles sempre nos amparam. Então, se a gente tiver que entrar dentro de um quarto escuro, fechar a porta e conversar com Deus, muitas vezes ao dia, tudo bem. A gente precisa aprender a nossa condição de humano, que é frágil. A gente tem sido bombardeado com pretensões há décadas, de que você não pode chorar, você não pode ser fraco, você não pode sofrer, você tem que ter tudo, você tem que ser a fofa, você tem que ser a magra, você tem que ser a bonita. Você tem que ter tudo, você tem que ser a quebrantado. Olha a internet, você não pode tirar uma foto triste. Você tem que estar sempre feliz. Mesmo que, internamente, você esteja a quebrantado. Mas você tem que postar fotos felizes, porque senão você não ganha likes. Então, a gente meio que foi forçado há décadas a esquecer a nossa essência humana, as nossas fragilidades. E aí a gente tem que esconder essas fragilidades, porque o mundo tem que ver apenas que nós somos fortes. E aí eu proponho o caminho inverso. Ok, vai ter dia que eu vou estar triste. Ok, vai ter dia que eu vou estar insuportável, que nem eu mesma me aguento, vou estar crítica. Ok, vai ter dia que eu estarei chorando. Ok, vai ter dia que eu estou angustiada, preocupada, nervosa. Eu sou humana, mas também vai ter dia que eu estarei verdadeiramente feliz, verdadeiramente esperançosa, verdadeiramente me sentindo capaz, verdadeiramente sorridente, esperançosa e batalhadora. E tudo bem também, porque são só momentos, não é? São só momentos, ninguém é 100% isso ou 100% aquilo. A gente é ou somos seres que está em constante evolução. E essa evolução é um caminho. E este caminho comporta alegrias e tristezas, fortalezas e fragilidades. bondade e, às vezes, maldade. É o cadinho de cada um. É o pedacinho de cruz que cada um de nós tem que carregar. É o cálice amargo que cada um tem que tomar também. E tudo bem. Então, diante de tudo isso, nesses dias de fragilidades, a gente também pode e deve buscar a fortaleza. De que maneira? De qualquer maneira possível. Quem crê pode ir buscar na sua fé, no seu templo, se isso lhe satisfaz. Vai na igreja, vai no culto, vai no terreiro, vai no centro espírita. Mas se também te satisfaz apenas ficar dentro da sua casa, ou ir num lugar bonito, ou num parque, ou simplesmente no cinema, ou simplesmente na esquina tomar um sorvete, tudo bem também. O importante é a gente saber que nós não somos obrigados a mantermos uma capa falsa para agradar a comunidade e as pessoas da rede virtual, ou mesmo as pessoas que estão ao nosso redor. Se liberte, você pode ser você mesmo, e tudo bem. Sejamos felizes ou menos felizes, mas sejamos nós mesmos. Que a paz de Jesus esteja com você. Que todos os mentores espirituais te cubra com seu mando sagrado de amor e de proteção. E que todos os seus dias sejam dias de fé e de alegria. Mas se a tristeza ainda se enxergar, que você tenha força, sabedoria e esperança. A certeza de que tudo passa. Até a próxima. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Vai que alguém está precisando dessas palavras, amigas, para retomar a sua condição humanizada. Até o próximo vídeo. Podendo ajudar, seja membro do canal, curta ou compartilha. Traz mais pessoas aqui para se inscrever no canal. E podendo ajudar financeiramente. O PIC está sempre aí na descrição. E é o número 252-791-618-02. Qualquer quantia já ajuda bastante. Tá bom? Namastê. Tchau, tchau.